Notícia da seleção, o meio campo Renato Augusto fez exames médicos que não apontaram lesão no joelho esquerdo, está inflamado. Mesmo assim o jogador completou uma semana longe das atividades com o grupo. O repórter Sérgio Hutz conta pra gente. Trabalho em meio campo apenas, menos espaço, mais pressão sobre os jogadores. Silvinho, auxiliar de Tite, comandou o treino onde toques e decisões tinham que ser rápidos. É o penúltimo treinamento da seleção em Londres e uma peça do xadrez de Tite ainda está fora do tabuleiro. Menos de duas semanas da estreia, Renato Augusto foi levado para um hospital aqui em Londres, onde foi submetido a um exame que não detectou nenhum tipo de lesão. O meia continua em tratamento, mas está afastado dos treinamentos desde a semana passada. Já é o quinto trabalho em campo sem o jogador. Enquanto isso, em velocidade máxima, outros atletas que não tem vaga garantida no time titular tentam plantar uma dúvida na cabeça de Tite. Estou me sentindo 100% bem, é uma das melhores, acho que a minha melhor temporada em termos, em todos os aspectos. Havia uma preocupação, Renato Augusto vai ser cortado? Não vai não. Não foi lesão, não foi pancada, não foi nada muscular. Ele vai ficar no grupo, continuar no grupo, porque já tinha uma cavadinha aí. Pô, chamou o Arthur. Lógico que eu gosto do Arthur, todo mundo gosta. Gerson Canhotinha, Tite está com o time pronto, já escalado na cabeça dele? Tá, muito bom dia, garotinho, bom dia, amigo. Está com o time já escalado e com um cabeça de área só. Aquele negócio de Fernandinho e Casimiro não deu certo, né? Não, não deu certo. Ele vai entrar como deveria entrar. Todo mundo sabe jogar, todo mundo cerca, todo mundo marca. E você falou que o menino está com uma inflamação, está inflamado, só que o Arthur está inflamado também, mas está lesionado também, né? Está todo mundo inflamado. E nós estamos também inflamados pela seleção brasileira, que vai ganhar, pode anotar aí, vai ganhar. Não, se jogar o que sabe jogar, se jogar o que tem para jogar, ganha até com uma certa facilidade. Depois não diz que eu não falei. Notícia de agora que o Renato Augusto já se recuperou e está treinando hoje. Hoje treinou normal, quer dizer, não havia nem a possibilidade de corte pelo trabalho que foi feito pelo fisioterapeuta Bruno Maziotti. E o Tite está confiante, doutor Rodrigo Lasmar também, que Renato Augusto segue com o grupo. Perigo, Gilson, esse é amistoso de domingo contra a Austin. Que ela vem animada, ela ganhou do Alemanha 2x1. Esse negócio é amistoso, sim, Zé Carlos. Eu acho que nessa época, assim, marcando em cima da Copa não é legal. Tinha que, agora não, só treinar. Quem marca, vem um maluco daquele lá, dá um carrinho, entra rasgando. Você não viu no jogo ontem, Botafogo e Ceará? Já pensou se fosse aquele jogo de ontem, Botafogo e Ceará, cabeçada, desmaia, bico no outro. Se for no treino do Brasil no domingo, foi igual esse jogo, Botafogo e Ceará, leva os cinco médicos para lá. Notícia de agora também é que o Tite tinha já se determinado. Seguinte, eu vou terminar o meu período de seleção, não quero mais. Mas a CBF, depois da Copa, vai conversar com o Tite e propor um novo contrato de quatro anos. Mas eu acho que isso tudo vai depender do resultado, do desempenho no Brasil na Copa do Mundo. Eu não acho, Fernanda? Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Pela cultura brasileira, com essa questão de treinadores, vai depender, sim, porque é assim que a gente funciona. Ganhou, o cara é bom. Perdeu, o cara não é bom. Mas não deveria ser assim. Por isso que eu acho que Tite, se tiver que assinar, assina logo. Eu tenho certeza que o Brasil vai levar essa Copa do Mundo. O meu coração brasileiro é caro, mas de uma forma bem madura, a gente observa e vê que o Brasil realmente tem toda a categoria e a maturidade para conseguir essa Copa. Vai para brigar mesmo por ela. Mas se isso não acontecer, o Tite não deveria sair, porque hoje não tem ninguém melhor do que ele para continuar à frente da seleção brasileira. Estou de acordo. Falando de campeonato brasileiro, num jogo muito ruim, deu sono, foi vaiado o time do Botafogo e acabou empatando em 0x0 com o Ceará. Você vai ver os lances. Antes da bola rolar, homenagens ao dono da noite. O goleiro Jefferson comemorou 454 jogos no Botafogo. O ídolo da torcida se tornou o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Glorioso, ficando atrás apenas de Garrincha e Nilton Santos. E esse foi o único motivo de festa. O jogo foi muito ruim tecnicamente. As melhores chances do alvinegro carioca foram de fora da área, mas todas sem sucesso. O Ceará entrou em campo com a intenção de se defender e conseguiu cumprir bem o que foi proposto. No segundo tempo, o fogão perdeu o zagueiro Carly. Após levar uma pancada na costela, o argentino saiu com muitas dores, dando lugar para Iago. Mas a bruxa estava solta e pouco mais de 10 minutos após entrar na partida, o lateral levou duas pancadas na cabeça. A primeira no ombro do goleiro Everson e a segunda no chão. Ele precisou ser socorrido de ambulância. Valentim já tinha usado as três substituições e com isso o Botafogo ficou com um homem a menos em campo. O Ceará foi para cima, mas não balançou a rede. No último lance, Chiesa perdeu uma chance incrível. Final 0 a 0. No domingo, o Botafogo vai até a Fonte Nova enfrentar o Bahia às 4 horas da tarde. Na hora do lance, todo mundo ficou assustado com o que poderia ser a gravidade da contusão do Iago na cabeça. Mas ele foi atendido no Hospital Pasté, que é pertinho do Engenhão. Ficou em observação, fez tomografia computadorizada, foi liberado. Está em casa, está em observação. Agora, quero falar da homenagem que o Jefferson recebeu. Terceiro jogador a vestir mais a camisa do Botafogo. Só é superado pelo Nilton Santos e pelo Maré Garris. Com um detalhe, né, Gerson? Nilton Santos só vestiu a camisa do Botafogo e da seleção brasileira. Nunca trocou de clube, assinava contrato em branco. É ou não é? Titio era demais. É verdade. O Titio, a gente dizia para ele, Tio, mas isso está certo. Não, está certo. Está tudo certo. O Botafogo está tudo certo. Sempre foi assim. Saía do treino, ia para a ilha, pescar. O carro dele tinha um balde e uma tarrafa. Ele olhava, era pescador, ele olhava, tem peixe. Parava o carro, saltava, ia lá, jogava a tarrafa. Eu gosto de... De profissional. E de doido. O tio, o tio Rio faz... A gente sente uma saudade desse cara tremendo. Verdade. Gilson Ricardo, sobre esse 0x0, você que trabalhou nesse jogo, o Botafogo foi vaiado. Mereceu ser vaiado de jogo tão mal assim? Jogou mal, muito mal. Jogou mal, o jogo foi ruim. Jogou mal, será a última colocada do campeonato. É lanterna, né? Lanterna, lanterninha. E o lisca doido está lá agora. Lisca doido. Ele é maluco, ele fica gritando. Completamente 22, aquele lisca. Agora o Botafogo chutou muito pouco no gol, o time não rendeu, atacantes ali não chegavam. Enfim, e um jogo muito escamado. Aí se voar, eu toco a galinha. Ele vai, o cara baixa, vamos embora, vamos embora. Toca a galinha. Igual do toca a galinha. Quando você vai lá na casa da sua mãe, quando você vai botar a galinha no galinha, lá como é que é? Você não faz assim? É, é, assim mesmo. Mas não é manco assim, não. Ele lá toca a galinha. Falta ali. Bora, vamos embora. E o pau comendo. Se a galinha correr, ele não pode correr. Pau comendo. Pau comendo. Agora, o outro jogo da noite de ontem, jogando fora de casa, o Vasco empatou com o Cruzeiro. Garantiu um pontinho no Brasileiro. Teve um saborzinho de vitória para o Vasco. Veja os gols. No Mineirão e com o Valdir Bigode no comando, o Vasco saiu na frente. Após falha de Egídio, o Andrei marcou um golaço de fora da área para o time da Colina. A partir desse lance, a Raposa foi para cima, mas o gol só saiu na segunda etapa com o Raniel, que mandou por cima do goleiro Fernando Miguel. Final, Cruzeiro 1, o Vasco também 1. No sábado, o Cruz Maltina encara o esporte, às 7 horas da noite, em São Januário. Gesso cometeu esse jogo ao meu lado nessa partida. Esse é o scout mais moderno no Brasil. Agora, Caiota, o Vasco foi guerreiro, não foi? O Vasco foi. Lembra que nós discutimos aqui, está pensando que vai levar de qualquer jeito? Não vai. Ah, mas é o Cruzeiro dentro de casa. Dane-se. Aqui tem o time. E foi exatamente isso. Se o Paulão não dormisse, o Vasco ganharia o jogo. Porque o jogo foi de noite, por isso. É. O Vasco ganharia o jogo. Jogou bem, brigou. Ficou um tempo atrás, que eu não entendi. Muito atrás. O esquema foi bom, hein? O esquema é bom. É só, nesse esquema, treinar a saída de bola. E o Jorginho ficou lá em cima. Exatamente. Quando dominar a bola. Como é que nós vamos sair? Porque a galera está toda aqui. Cruzeiro veio para dentro. A saída de bola do Vasco, o esquema estava bom. A saída de bola desse esquema é que não funcionou. Está certo? Agora, vontade não sobrou. Os caras botaram tudo aí. Era para ter ganho o jogo. E era o meu placar. 1x0. Olha aqui, como o mandante, o Cruzeiro jogando no Mineirão, vinha de cinco vitórias seguidas. Foi interrompido exatamente por esse empate com o Vasco. E aquele gol que o Andrei marcou, o Egide colaborou, Jussão. É, o Egide colaborou. Aquele velho Egide que você conhece. Nosso Egide que a gente conhece bem. Lá no Flamengo, cansou de ser vaiado. Foi para o Palmeiras, Cruzeiro, aí depois voltou para o Cruzeiro. E continua sendo vaiado. E continua. O futebol é o mesmo. Olha, o futebol do Egide é o mesmo, mas os meus cabelos... Mas as vaias... E vale lembrar, né, Fernanda, que o Vasco tem um jogo a menos depois da Copa do Mundo para enfrentar o Santos. É, exatamente. O Vasco tem um jogo a menos. O Ibrir pegou um cara que está brigando pelas cabeças, que é o Cruzeiro, com um gás total fora de casa. Um Cruzeiro que vinha de uma sequência de vitórias. O Vasco fez um bom papel. Lembrando que hoje é a apresentação oficial do Jorginho, novamente, que já passou pelo Vasco em 2015 e 2016. E junto com o Paulo César Guzmão, que vem como coordenador do Departamento de Futebol. Duas boas aquisições do Vasco. Hoje tem Fla-Flu pelo Brasileiro. É lá em Brasília. O Tricolor não vai ter o ataque titular, quer dizer, Pedro e o Marco Júnior estão fora. O Abel está reforçando o meio campo, metendo o Douglas ali. Pelo lado do Flamengo, o Diego está fora porque está suspenso. Jonas ou Jean-Lucas, um dos dois, vai entrar no time titular. Se for o Jonas, é pancadão. Se for o Jean-Lucas, é correr para frente e atacar, não é não, Jair? Mas o shortinho do Jean-Lucas está sempre para dentro da calça. Isso é muito importante. Ele pode acabar o jogo e sair para uma festa. Pode. Ele está arrumado. Agora, tem que jogar. Agora, esse, encher o meio do campo, esse aqui é o problema. Aí vai ficar, que aqui a gente já conhece, toca para cá, toca para cá, toca para trás, toca para o lado, ali nada. E os caras estão lá na frente. Ei, estamos aqui. E aqui está o jogo. Aí, apertou, goleiro. Aí o goleiro chuta para frente. Aí eu desligo a televisão, vou ver o poderoso chefão. Mas como é que tu vai ver se tu desligou a televisão? Não, não desliguei. Desliguei do jogo. Olha aquele, não é que a galera, esse fula-flute, esse fula-flute em Brasília, deve bater o recorde de público do campeonato brasileiro. A torcida não vai. Com 60 mil torcedores, ou um pouquinho mais. Olha o recado final da Fernanda Maia. Vou mandar beijo, ó, Botafogo. A gente está vivo aí, tá? Vai empatar de vez em quando, vai perder, não, não, não. O campeonato brasileiro é isso. Qual é a última do Gilson Ricardo? Mais uma vez, a torcida do Flamengo não vai no estádio em Brasília. Até agora, 63 mil. Se dá fraca, hein? Eu vou transmitir o fula-flute pela Rádio Tupi, ao lado do Apolinho. Gerson Gaiotinha, qual é o teu toque final? Olha, no Rio, em Belém do Pará, ou em Brasília, é freguês aí, cara. É, já chegou. E abalou geral. A Rede Balança vem chegando. Isabelle Benito. Vai ser com você, Isabelle. Êêêê! Abalou geral.